E meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje é vídeo de comprinhas no mercado. Fiz umas comprinhas no mercado, vou mostrar pra vocês. Então vem comigo em formato de ASMR. E vou mostrar o look maravilhoso pra vocês. Já se inscreva no canal e deixe seu like. E vem comigo. Então eu vou pegar alguns itens de compra que fazem uns barulhos maravilhosos. Olha que legal meu look também. Uma camiseta preta com colar prata e um anelzinho prata. E esses shortinhos verdes, né Brasil? Olha que graça. Pra combinar essas uvas natalinas. Verde com meus shorts verdes. Uma pizza de calabresa com palmito e milho. Alface, pra combinar com o nosso look verde. Eu dei a gente tá com batom, né? Check. Super goida. Amo alface. Apaixonada por alface. Não podia faltar água de coco natural. Sou apaixonada por água de coco natural. Me diz aí nos comentários quem ama água de coco. Claro, nosso look maravilhoso. É pra combinar também com a nossa roupa verde. Este brócolis, 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 brócolis. Que eu amo brócolis demais. E tá super gostoso. Gosto bastante. E eu estou um pouquinho rouca. Maionese verde. Gira, é, mas eu amo pra comer com franguinho. Desfile de moda. Desfile de moda de comida. Me dá... Gira, é, mas eu amo falar. Tá bem? Este tomatinho cereja. Que eu sou apaixonada. Feliz Natal Feliz Natal Esse pudim maravilhoso Quem ama pudim? Eu sou apaixonada por pudim Maravilhoso Olha, vai na tua casa pra gente fazer uma festa Esse pudim tá doce, maravilhoso Olha, 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 olha Muito maravilhoso Fora essa moto É, está de dia, né? Pra comer com o que vocês acham que eu comprei esse leite em pó com açaí? Açaí, sim, com esse calor Tá calor, tá calor, tá calor Tá calor Tá calor Meite condensado Maravilhoso 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 O amor ficou muito feliz E é claro, pra escovar os nossos dentes Colgat Colgat Maravilhoso Maravilhoso Caputino De manhã Que não pode faltar Né, meus amores? Cafézinho De manhã De todos os brasileiros Tem que ter um cafézinho com leite, né? De manhã O que é isso? Um tote também Pra fazer o que? Brigadeiro, isso mesmo Se você acertou que é brigadeiro E o mais principal que eu amo neste calor É açaí E combina Com o nosso shorts Verde É uma bolsinha Vai ficar super chique Aqui pra me desfitar Não vou dar pra você não Pra muitas Vocês Vocês viram a pisca pisca É Natal já Gente Eu coloquei ele aqui em cima Olha que bonitinho Olha a graça Eu sou apaixonada Eu sou apaixonada por açaí Apaixonada Essa melancia Não tem semente E é super docinha Comente aqui se você já provou dela Ela é maravilhosa Ela é maravilhosa Vou fazer exercício E pra finalizar esse vídeo Maravilhosa de comprinhas Mas não mostrei tudo Não mostrei tudo Mostrei os principais Linguiça Pra gente fazer um churrasco Um churrasco Ai eu gostei Assim O som da natureza É da cidade né O som da cidade Os carros Né Os aviões Helicópteros E é isso Espero que vocês estejam gostado do vídeo Tá bom Deixa seu like E é isso O look de Natal Dourado Com verde Bem legal Espero que vocês estejam gostado E até a próxima Tchau O avião passando Tchau 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 Tchau